André, o Alan postou algo sobre a reduflação do Fernando Ulrich, é um bom tema para comentar, como isso enche o saco e deixa o consumidor puto da vida. Sim, eu vi que o Alan postou ali sobre o Fernando Ulrich, que estava no... postaram aqui no Sugeriram Notícias, né? O Fernando Ulrich postou aqui, né, cara, a reduflação, né, a tal da Shrinkflation, que nós já fizemos vídeos aqui no canal, a vida inteira da caixa do Bias a 20 e agora mudou para a 16, uma que você não deve comprar Bias, né, uma que você não deve comprar Bias porque o Bias patrocina Felipe Neto, e se patrocina Felipe Neto, eu não coloco mais o meu dinheiro, eu sou um cara simples, eu sou um cara simples, né, mas a Shrinkflation a gente já falou várias vezes aqui no canal, e vocês podem ir no mercado agora, eu até vou ver se eu consigo buscar para vocês, eu acho que eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho uma caixa de chocolates aqui no meu quarto, sim, você acha que eu estou... você acha que eu estou acima do peso por quê, cara? Pô, cara, pior que não tem aqui, cara, mas tipo assim, ó, as barras de chocolate agora... Eu compro essa aqui para a minha menorzinha, minha menorzinha gosta, as barras de chocolate agora, elas têm entre 80 e 90 gramas, né, essa aqui tá... novo peso de 87 gramas para 77 gramas, já tá aqui, ó, até vou mostrar para vocês, ó, deixa eu ver aqui, olha só, novo peso de 87 gramas para 77 gramas, tá, então, ó, redução de 10 gramas, tá, então tipo assim, isso aqui é uma barra de chocolate, né, antigamente as barras de chocolate eram bem maiores, eram 100, 120 gramas as barras de chocolate, né, então o que que acontece? O pessoal pega e fala assim, não, eles vão reduzindo, eles vão reduzindo a barra e o preço se mantém o mesmo, isso é uma questão que é chamada a tal da shrinkflation, né, ou como é que é o nome que o pessoal diz ali, a reduflação, que é o quê? Ou o fabricante mantém a barra de 100 gramas e sobe o preço, ou ele mantém o preço, mas diminui o tamanho do produto, né, E vocês podem ver no mercado nesse exato momento, cara, eu não sei se eu não tenho aqui uma barra, mas se eu tiver, vou pôr uma foto depois aí na edição, que tem barras de chocolate agora de 120 e 130 gramas, porém, elas são barras tamanho família, né, então a barra, a barra no tamanho que era convencional há alguns anos atrás, ela passou a ser a barra tamanho família, depois aquele tamanho família, que vai ter aqui um adesivo, vai ter aqui uma escrita em amarelo, uma escrita chamando atenção, assim, dizendo assim, essa barra é tamanho família, essa barra tamanho família, ela vai sumir, ela convenientemente, ela vai sumir, né, e aí ela vai virar a barra, e aí futuramente, né, a tamanho família vira tamanho normal e depois ela vai diminuindo, 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 diminuindo pra sempre, né, até o pessoal se acostumar com os preços, né, então isso é normal, isso sempre foi feito, a redução das embalagens, pode ver que antigamente a barra de chocolate era mais grossa, né, a barra de chocolate era mais grossa, então o que aconteceu, eles apertaram a barra de chocolate, ela manteve até o mesmo tamanho de embalagem, mas ela é mais fininha, né, ela, cara, não dá um dedo de grossura, ela não dá um dedo de grossura, ela dá meio, o meu dedinho é um dedinho fininho, ela não dá meio dedo de grossura, ela é só realmente muito fininha, isso é a tal da shrinkflation, cara, isso sempre existiu e sempre vai existir, tá ligado? O único problema é que eles não conseguem fazer shrinkflation no refrigerante, né, refrigerante 2 litros, eu lembro quando eu comprava, tipo, Coca-Cola 2 reais, 2 litros por 2 reais, eu lembro que isso era bem caro, porque tinha os tal dos refrigereco, que era 1 real, 80 centavos, 90 centavos, estamos falando aqui na década de 90, tá, galera, 94, 95, sei lá, né, e hoje, cara, eu fui, esses dias eu fui comprar uma Coca-Cola e vi meus amigos aqui em casa, e cara, eu vou dizer real pra vocês, cara, eu me neguei a pagar 10 reais uma Coca-Cola 2 litros, tava 9,50, 9,80, uma coisa assim, uma Coca-Cola 2 litros, quente, tá ligado? Achei que era gelado, num poxa de gasolina, num puteiro, né, e tal, mas não, era uma Coca-Cola de 2 litros, 9 e pouco, eu achei um absurdo, né, eu peguei uma Peps Twist e uma Suquita, né, a Suquita eu acho que eu paguei 5 e pouco, e a Peps Twist eu acho que eu paguei 6 reais, uma coisa assim, porque eu lembrava que os meus amigos gostavam de Peps Twist, né, aí eu peguei e chamei eles pra vir almoçar aqui em casa, né, mas, cara, tipo assim, eu me recuso a pagar 10 reais uma Coca-Cola 2 litros, sabe, eu não tomo mais Coca-Cola também, eu já falei pra vocês, né, cara, acho que por muitos anos eu tomei muita Coca-Cola, e hoje os deuses me puniram, né, cara, se eu tomo, cara, eu juro pra vocês, se eu tomar Coca-Cola, o meu cu vira um vulcão, eu não sei por qual motivo, se tiver algum médico aí, se tiver alguém que entende essas coisas, se eu tomo Coca-Cola, eu fico com diarreia, tipo assim, é quase, não é instantâneo, mas é muito rápido, assim, é muito rápido, em meia hora, 40 segundos, eu preciso ir no banheiro, e eu vou te falar a real que hoje, eu tô, por exemplo, quando eu tô mal do estômago, tá, hoje quando eu estou mal do estômago, eu compro uma lata de Coca-Cola e tomo, porque eu sei que eu vou tomar aquela Coca-Cola e eu vou cagar até a minha alma, tá ligado, eu cago até a alma quando eu tomo uma Coca-Cola, e isso começou a acontecer de uns anos pra cá, antes não era assim, então eu não posso mais tomar Coca-Cola, né, eu acho que é os deuses me punindo por ter tomado tanta Coca-Cola, quando eu era mais novo, né, mas realmente não consigo, se é algo médico, comenta aqui embaixo, alguém que entende sobre isso, o que que pode ser, tá, mas a Shrink Fleish, ela não acontece, muita gente até falou, né, cara, Lula reduziu a gasolina, viva Lula, um litro agora 750 ml, tá ligado, o pessoal joga, o pessoal joga muito essas piadas desse tipo, pô, agora reduziu o preço do arroz, né, o quilo do arroz reduziu, agora é só 800 gramas, né, o pessoal reclama bastante disso, né, mas a Shrink Fleish é isso, cara, toda hora tá fazendo isso, mas não vou negar que fiquei um pouco decepcionado de ver o Fernando Urich, assim, não quer dizer que ele tá querendo comprar, né, ou que ele comprou o produto, mas fazer qualquer tipo de propaganda, direta ou indiretamente pra Bis ou pra Lacta hoje, que em casa não se come mais chocolate da Lacta, até acho que não tem nenhum aqui, né, eu acho que não deve ter nem o chocolate da Lacta aqui, tem o da Arcor, que talvez seja da Nestlé, tem M&Ms, tem M&Ms, tem Kit Kat, que eu vou nas americanas, sempre pra ajudar as americanas a não quebrar, né, tem esse tal de Twix, de quem que é esse Twix? Não sei de quem que é esse Twix aqui, e tem esse outro chocolate chamado chocolate refeição, que as minhas filhas gostam desse chocolate, que é, nossa, é muito antigo, cara, vai fazer 100 anos que existe chocolate aqui, tem outra tortuguita, outra refeição e um monte de Kit Kat, né, então, aqui em casa a gente não tá mais comprando, eu não comprava muito chocolate da Lacta mesmo, né, já não comprava muito chocolate da Lacta, minha esposa sempre comprava alguma barra meio amarga pra colocar em cima de algum bolo, alguma torta, alguma coisa que ela ia fazer, né, e tal, mas me decepcionou um pouco o Fernando Urich ali, mas fazer o que, né, cara, a vida é isso, a vida é assim mesmo.